O mundo do futebol é completamente imprevisível, né rapaziada? Quem diria que o Atlético conseguiria apenas em maio se estabilizar na temporada e hoje a gente vive uma sequência de sete jogos sem perder uma invencibilidade interessante dentro de uma temporada que exige muito das equipes e dentro dessa invencibilidade enfrentamos até times interessantes como o caso do Santos, do Fortaleza e hoje a gente olha pra essa invencibilidade e a gente acha que é legal obviamente quer estender mas eu acho que tem muita coisa por trás desses sete jogos sem perder primeiro de tudo é lembrar que era um time que flertava muito fácil com a derrota não era um Atlético que vendia caro os resultados, muito pelo contrário era um Atlético instável dentro de campo porque era um Atlético instável mentalmente então em vários momentos o Atlético até tinha um desempenho pra sair vencedor mas não conseguia, talvez a derrota mais simbólica da temporada que é o famoso jogo contra o The Strongs a gente consegue criar algumas oportunidades poderia ter tranquilamente saído na frente mas mesmo assim acontece o que aconteceu uma derrota de 5x0 dentro de uma Libertadores então simboliza a estabilização tudo que a gente esperava que esse Atlético fosse um time competitivo um time que disputasse obviamente a gente não pode falar se esse time vai conseguir repetir o sucesso de temporadas anteriores do Atlético e conseguir ser campeão eu ainda mantenho muito minha tese que esse time vai ter um desempenho muito acima da média na temporada que vem quando você tem um elenco que se conhece mais quando você tem um grupo que conhece mais as ideias do treinador mas estamos aqui pra falar desse período onde o Atlético não perdeu onde o Atlético se coloca entre os protagonistas do Campeonato Brasileiro se mantém vivo na Copa do Brasil se mantém vivo na Libertadores sabe? então eu vou pedir pra você deixar o like se inscrever no canal aquele ritual de sempre e obviamente mandar um salve pra todos os patrocinadores KTO, Evolução Pisos e também United G seguinte, rapaziada pensa o seguinte o que fez o Atlético chegar a esses sete jogos de invencibilidade? porque eu acho que é unanimidade que da maneira que tava o Atlético não tinha nenhum jogo de invencibilidade imagina sete e eu acho que muita coisa passa por esse processo primeiro de todos chegada de Luiz Felipe Escolar e é uma chegada muito consciente do Filipão não é um Filipão que ele chega querendo empurra as ideias dele não, é um Filipão chega sabendo que ele precisa fazer o mais simples possível definir um time titular e a partir daí você vai dando um pouquinho mais de complexidade e um pouquinho mais de um toque autoral pra equipe e eu vejo o Filipão fazendo isso com maestria tendo uma boa gestão de grupo sabendo definir os seus jogadores perfeito, sabe? nesse processo de definição de time titular algo que o Atlético ainda não tinha na temporada não dava pra saber quem era a dupla de volante quem era a zaga sabe, quem era o quarteto ofensivo o Filipão ele faz algumas escolhas até arriscadas sabe, se a gente for parar pra pensar em algum momento na temporada ninguém contava com o Kelvin ninguém contava com o Christian mas mesmo assim o Filipão traz esses jogadores traz um Pablo pra perto dele consegue motivar consegue trazer esses caras mentalmente pra um nível de competitividade alto e naturalmente o seu time acaba ficando mais forte mas a gente precisa levar em consideração que esse nível de competitividade esse nível de concentração essa mentalidade ela só melhora porque os jogadores dão uma resposta e os resultados vêm também mas é interessante como o Filipão ele consegue mapear o material humano que ele tem ali e tirar o melhor desse material humano até em situações de adversidade sabe por exemplo vou dar vou dar um contexto pra vocês o Christian num time que não tem a bola o Christian era um jogador quase mal visto assim puta o cara que marca mal e tudo mais mas não o Filipão conseguiu criar uma sustentação ali com o Hugo cria um mecanismo que você tem o Christian uma relevância muito grande e você tem o Hugo ali meio que correndo por ele então assim você cria um time você não bota 11 jogadores antes eram missões quase que aleatórias dentro de campo cada jogador jogava um jogo você sabe agora não agora o time joga em conjunto como eu falei vários jogadores também cresceram com a chegada do Filipão no caso do Abner que antes era muito travado ali óbvio que em alguns jogos o Abner ele vai precisar defender o próprio Abner fala isso pro Robson de Lázari né cara eu sou lateral eu sou defensor minha primeira missão é não sofrer por ali depois eu vou atacar e a gente viu o Abner já fazendo gol a gente já viu o Abner dando assistência assistências a gente já viu o Abner tirando várias oportunidades aquele lado esquerdo do Atlético é um lado esquerdo que eu acho que a gente começa a sentir ainda mais essa noção de de coletividade onde os caras se entendem muito bem tem uma capacidade de diálogo muito alta por ali mas no final das contas assim é uma melhora geral é uma definição de um modelo de jogo onde o Atlético marca individualmente onde o Atlético ataca em transição mas também sabe atacar de maneira posicional é interessante a gente destacar o repertório ofensivo que a gente não viu no jogo contra o Fortaleza mas em todos esses sete jogos a gente vê o Atlético chegando de várias maneiras maneiras diferentes de maneiras que o adversário até tem mais dificuldade de marcar sabe então é outro ponto positivo dessa sequência desses sete jogos mas eu acho que o Atlético ele dá um recado que é um recado que já deveria ter dado desde o começo da temporada que é grandes maiores times do futebol brasileiro e melhores times do futebol brasileiro eu quero me meter no grupo de vocês porque é um Atlético que mesmo campeão na temporada passada a gente sentia uma diferença técnica em relação a primeira prateleira do futebol brasileiro e o que o Atlético apresentava é uma unanimidade o Atlético consegue ser campeão da Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil apresentando um futebol pouco vistoso e pouco competitivo em alguns momentos como na final da Copa do Brasil o reforço a janela que o Atlético fez e tinha que ter dado uma resposta antes era pra o Atlético adentrar a esse grupo de maneira mais breve o jogo contra o Corinthians nessa quarta-feira pra mim é um jogo muito importante pra comprovar validar esse recado o Atlético é sim um dos melhores elencos do Brasil e eu realmente acho que é se a gente botar na lista a quantidade de jogadores o Atlético tem três times o Atlético ele tem três times você pode questionar a força do seu terceiro time beleza mas o primeiro time do Atlético é um nível muito alto é uma força muito grande e naturalmente eu acho que com a experiência que a gente tem no banco de um cara campeão de um cara que já ganhou nos pontos corridos de um cara que já foi muito especial pra diversos clubes sabe o Filipão ele pode encontrar caminhos pra botar o Atlético nas três brigas obviamente acho improvável que o Atlético seja campeão de Copa do Brasil Libertadores e Campeonato Brasileiro mas cara assim hoje eu não vejo uma briga que o Atlético está inserindo que seja uma missão impossível talvez uma missão difícil mas uma missão impossível até porque esse time não alcançou o teto vocês já pararam pra pensar isso? são sete jogos de invencibilidade o melhor momento na temporada mas se a gente botar toda a expectativa que tinha e todo o potencial que esse time tem esse time ele não alcançou o teto ele não está nem próximo do teto porque esse time ele tem dificuldade de jogar junto ainda o Atlético tem vivido um cenário de muitos desfalques e tudo mais a gente via por exemplo um Vitinho há muito tempo parado um Canob que já perde alguns jogos agora você imagina um contexto o Atlético vai enfrentar o Palmeiras Palmeiras no Allianz Parque que é no começo do mês que vem o jogo o Atlético tem no seu setor ofensivo Terence Marlos Coelho Vitinho Vitor Roque Canob Pablo Babi olha isso olha a quantidade de opções opções jovens opções que podem entregar o Atlético nunca teve esses caras bem o Atlético nunca teve esses caras no time organizado o nível de competitividade aumenta o nível de entrega técnica aumenta o nível de dificuldade para o adversário aumenta sabe é esse time aqui que a gente tem que ver quando esses caras estiverem à disposição porque quando esses caras estiverem à disposição com todo talento que o Atlético tem todo material humano que o Atlético tem toda organização que o Atlético vem tendo cara Palmeiras no Alenso Parque Galo no Mineirão todos vão sofrer com o Atlético sabe então assim podemos dizer que o Atlético ainda não deu para os adversários o gostinho não deu o gostinho de porra mostrar todo o seu futebol isso é até bom isso no final das contas é até bom porque quando pararem para ver o Atlético vai ser Bento Kelvin Thiago Heleno Pedro Henrique Abner pode ser a gente pode ainda ter a cheiada do Fernandinho junto com o Christian junto com o Gumoura um Terence tendo uma concorrência mais mais competitiva ali com o Marlos não o Marlos tão abaixo e na frente centenas de opções de ataque cara assim é para empolgar é para empolgar óbvio tudo depende da manutenção da competitividade a manutenção da organização acho que o Filipão vai conseguir manter esse time com a setinha virada para cima sabe e assim a gente está falando de um grupo jovem a gente está falando de um grupo que quer se estabelecer na carreira eu acho que o momento que a maioria dos jogadores vive é muito maneiro é muito interessante assim como um todo sabe porque porra cara o Abner quer ser campeão o Vitor Roque quer ser campeão sabe não é um jogador que ele chega feito óbvio que esse jogador é importante o Thiago Heleno é um cara que já venceu muita coisa na carreira o Marlos é um cara que já venceu muita coisa na carreira mas essa garotada que dá um gás e tudo mais cara é a garotada que o Filipão se empurrou em trabalhar porque eles querem porque eles são ambiciosos e cara a maneira como o Atlético se uniu a maneira como o Atlético formou uma família quando se afune lá e quando precisar um correr pelo outro nas principais competições velho eu tenho certeza que vai acontecer então assim o que eu tento trazer para vocês é o que esses sete jogos representam até agora que é a consolidação e o que eles deixam de perspectiva expectativa para o futuro que é um Atlético entregando ainda mais beleza tamo junto até a noite rapaziada